Hoje vamos falar sobre o raptor, uma espécie desconhecida de dromeossauro do período Cretáceo. Foi encontrado muitas vezes pela equipe de pesquisa de anomalias. Essa espécie de raptor era conhecida por sua estrutura corporal fina, porém muito forte, e seus padrões de pele preta esbranquiçada em uma camada de penas modificadas ao longo do seu pescoço, coluna, região dos ombros e cauda. Eles também produziam uma série de vocalizações complexas, variando de gritos a carcarejos. Os raptors começavam suas vidas como filhotes, do tamanho de gatos pequenos, mas cresciam em cerca de 3 metros e meio de altura e 5 metros de comprimento em poucos meses. São predadores inteligentes, fortes, e agressivos. Os raptors perseguiam suas presas incansavelmente, antes de saltarem sobre elas para matá-las e devorá-las. Os raptors estavam dispostos a caçar animais maiores, como seres humanos, e também podiam apelar para o canibalismo. Os raptors também podiam ser moderadamente hostis, mas não ativamente agressivos em relação a outros animais. Eles podiam até mesmo atacar dinossauros com muitas vezes o seu tamanho, como um espinossauro adulto. Esses dinossauros viviam em grupos de 2 ou 3, mas normalmente caçavam sozinhos. Eles também eram capazes de matar animais tão grandes como pessoas, mesmo quando ainda jovens. Esses dinossauros tinham uma estrutura social solta. Os filhotes eram propensos a serem atacados por indivíduos mais velhos. Embora os raptors pudessem se defender sozinhos contra criaturas maiores. Os raptors machos eram muito mais agressivos que as fêmeas, e tinham um metabolismo muito forte. Pois vimos que a fêmea foi derrubada com apenas um dardo tranquilizante. Enquanto o macho precisou de 3 dardos tranquilizantes para ser derrubado totalmente. Música Música Música